Olá galerinha do Brinquedos Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera pra jogar Minecraft Bedrock Edition A noite tá galera, numa seed que dizem ser assombrada pela entidade 303 nessa seed Vários youtubers gravaram, mostraram vídeos mostrando aí várias lendas do Minecraft Então, nada mais justo que iniciar uma série que 100% vanila, survival, sem datapack, mod nenhum Então, pra começo de tudo, eu tô aqui pra mostrar que está a noite, tá pessoal? Tá aí a noite, deixa eu pegar meu celular pra mostrar pra vocês Que agora, nesse momento, são... Pera aí, foca a câmera por favor 6h44 da noite Então vamos jogar agora Minecraft e ver no que vai dar, beleza? A seed que eu vou estar usando vai estar na descrição Então é isso, deixa aquele like aí embaixo, se inscreve no canal caso ainda não for inscrito Então agora eu vou estar entrando lá no meu Minecraft, beleza? Então galerinha, eu já entrei aqui dentro do Minecraft Post Edition Pra gente estar começando aqui nosso survival, beleza? Galera, tô até falando um pouco baixo, já que está de noite E não é horário pra estar gravando, né? Esse vídeo aqui, resolvi gravar mesmo pra gente ver se é real ou não Então, galera, a assomente que eu vou usar tá na descrição do vídeo Então vamos lá, né galera? Vou clicar pra criar o mundo, beleza? Survival Vanilla, na raça, sem cheats, sem data packs, nada de criativo Vou provar pra vocês que eu não vou usar nada disso, beleza? Então, vamos lá, né? Deixa eu desativar o mapa, certo? É, eu vou deixar o mapa ligado, certo? Aqui, ó, pacote de texturas, ó Sem ados, 100% Vanilla Não tem nada de data pack, ó Qualquer skin pack Skin pack não tá, suri pack Não tem mod, não tem nada, ó 100% Vanilla Aqui também, beleza, galera? Então tá aí, ó Tipo de mundo infinito E a assídea que eu vou estar colocando É essa aqui, beleza, galera? Menos... Opa, peraí, peraí Deixa eu colocar, galera Menos 934 934 É... 64 Tá, coloquei aqui assim, tá, pessoal? Essa é a semente que a gente vai estar utilizando Vai estar aí na descrição embaixo Então pausa o vídeo Coloca lá no seu Minecraft E você vai nascer no mesmo mapa, beleza, galera? Então, é isso, tá? Olha lá, deixa eu provar pra vocês, ó Os cheats estão desabilitados Então se você curte série Vanilla de Survival Essa é a série perfeita, beleza? Lembrando que todos os vídeos vão sair à noite, tá? Essa série só vai ser gravada à noite Eu, em breve, pretendo fazer até lives Chamando inscritos aí pra gravar à noite, beleza, galera? Então, todos os vídeos são gravados à noite, né? Como vocês viram aí pela introdução E eu tô pensando em gravar um ou dois vídeos dessa série por semana, tá? Pra não ficar muito cheio aí de vídeos dessa série no canal Então vai ser um ou dois por semana ainda Vou ver isso aí Vou deixar na descrição assim que eu decidi Vou deixar aí pra vocês, beleza? Então, vamos lá, né, galera? Já deu pra vocês entenderem um pouco como vai funcionar Tá? Então, aqui, ó Também vou colocar no difícil, certo? Eu não sei se vai interferir em nada Mas, vamos ver, né? Deixa eu colocar no difícil Pra finalizar, deixa eu colocar um nomezinho no mapa Tipo, série 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 À noite Eu vou colocar um nomezinho assim Pra ficar da hora Lembrando todos os vídeos à noite E é uma série 100% vanila, beleza? Então, lá, clicar no mundo Seed na descrição, galera Vamos lá Não sei no que vai dar, galera Realmente Não sei Beleza, galera Então, nascemos no mundo Nossa, galera Beleza Aparentemente é um mundo bem simples Tô vendo nada demais, ó Deixa eu aumentar a sensibilidade do jogo Pra vocês Beleza Agora sim, tá bem melhor Ó, aqui já tem uma ruína abandonada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse baú Beleza Nossa, galera Vocês viram isso? Vazou uma água aqui do nada Meu Deus, galera Primeira coisa estranha isso aqui, tá? Mas tudo bem Tá, tem uns carvão aqui É, eu vou pegar algumas coisas nisso aqui, ó Varo de pesca, ó Já temos um lootzinho bem interessante, ó Temos aqui um mapa Tranquilo Então vamos lá começar a nossa survival Deixa eu pegar um pouco de madeira Tá, galera? E vamos começar a sobreviver, tá? Bom, pra quem não sabe Nessa Seed Tem aí uma ruína, né? Uma ruína não Biomas de mesa Então a gente vai tá indo pra lá Porque naqueles biomas de mesa Tem as principais coisas Muita gente já diz ter vindo A entidade 3x3 O Demine O próprio Herobrine O Lick O Null Também tem o relato da garota do grito, tá? Também falaram que já apareceu nessa série Enfim, são várias as lendas Que vocês não vão acreditar Que eu ia ficar O vídeo ia ficar muito longo Se eu ficasse aqui O vídeo inteiro falando Um tanto de relato De gente que já falou que aparece Então Resolvi criar essa própria série Que o objetivo dessa série É ver se a gente encontra Alguma dessas coisas Aí Então Vamos ver, né? O principal O principal relato Que a galera mais fala É da entidade 3x3 Porque a entidade 3x3 Pra quem não sabe É uma entidade Que aparece 3 horas da manhã Que muita gente acredita Que era um funcionário Da Mojang Que foi demitido E como E pra Como ele ficou com raiva Da Mojang Ele resolveu colocar um vírus Dentro do jogo Olha o absurdo Colocar um vírus dentro do jogo Montar uma equipe de hacks Pra toda vez que você entrar 3 horas da manhã No jogo Sei lá Se você tiver Sua localização ativada Aí Esses hackers Supostamente pegarem Seus dados Tá, galera? Então Eu não sei se é verdade A gente vai estar vendo isso aí Mais pra frente Quem sabe Eu posso estar gravando Sei lá 2, 3 horas da manhã Da manhã Mas vai depender muito Do feedback de vocês A início aqui Básico Eu comecei gravando É... Mesmo aí Num horário qualquer À noite Vai ter vídeo 10 horas da noite 9 horas da noite 8 horas Enfim Vai ser bem Bem aleatório Não tem o regulamento Correto Tá, galera? Enfim Então vamos começar aqui, né? A forjar nossos itens Craftar nossos itens Certo? E... Olha lá, galera Eu já falei pra vocês Do bioma de mesa Ele fica bem ali na frente A gente vai estar indo pra lá Porque Pra quem não sabe O Daymine é um minerador Então o Daymine tem Todas as relações Com o bioma de mesa Tá ligado? O bioma de mesa Tem muitas Muitas mesmo Minas abandonadas Então o Daymine tem tipo Muitas chances de aparecer Nisso ali Certo? Então vamos lá, né? Nossa Aqui eu peguei num lugar muito ruim Aqui tem muito diorito Muito desito Ai Nossa, galera Já encontramos um pouco de ferro Que fera, galera Tá Eu sei que a gente tá indo Pro lugar cheio Dessas coisas Mas um ferrinho De graça É sempre bom, né, galera? Olha lá Ah, encontrei ferro de graça Sem fazer absolutamente nada, né? Então Beleza também, né? Vou pegar esse ferro Então, galera Se você tá curtindo a série Já deixa o like aí embaixo Vai ser vídeo novo Aí duas Uma vez por semana Vou deixar na descrição O regulamento certinho Assim que eu decidi Pra vocês Beleza, galera? Mais uma pedrinha Pra gente fazer uma picareta Eu não sei porque Que eu fiz uma fornalha Só não entendo isso Por que que eu fiz uma fornalha? Fala sério Hã? Que lugar é esse? Hã? Cadê aquele lugar que eu tava? Nossa Nossa Cadê o lugar que estavam os ferros, galera? Ah, tá aqui Hã? Cadê o lugar que estavam os ferros? Ah, tá aqui Tá aqui, galera Vou pegar mais uma pedra Nossa, galera Eu quero ser rápido Que vai anoitecer, galera E a noite, sério, galera A noite Muita coisa vai acontecer Sério Verdade Então deixa eu fazer Uma picaretinha de pedra E pegar um ferrozinho, né, galera? Ferrozinho aqui De graça Sem fazer absolutamente nada É sempre bom Independente que a gente tá Sei lá, indo pro lugar Bem da hora Cheio de minérios Mas bem legal também Galera O que vocês acharam Dessa textura do ferro, galera? Olha só Achei bem da hora Mas Fala sério Esse ferro aqui Parece que o ferro já tá esquentado, né? Às vezes eu confundo bastante Eu penso que o ferro já vem esquentado Tá ligado? Essa textura Eu gostei bastante, né? Dessa nova textura Aí No jogo, tá, galera? Então Vou pegar ferro, né? Pegar muito ferro Por sinal Já vai dar pra esquentar, né? A gente pegou um pouquinho de carvão Lá no início Aquela mina abandonada Lá daquele loot Vai ser bom, né? Pra gente tá colocando Beleza? Lembrando que você pode usar Essa semente Testar com seus próprios olhos Pra ver se é real ou não Ela vai tá funcionando Pra Minecraft de celular De Playstation 4 Playstation 5 Xbox One E etc Tá, galera? Vai tá funcionando O importante mesmo É usar essa semente Que tá na descrição Tá? Ah, eu queria, galera Eu tenho que ser sincero Que eu queria gravar Muito essa série Lá no Minecraft de PS4 Eu queria, assim Mas só que eu não gravei, galera Porque os youtubers Que gravaram, né? Realmente gravaram Os relatos São todos do Minecraft Badrock Eu não encontrei Nenhum relato Do Minecraft de PS3 De Xbox Então por isso Que eu resolvi fazer Direto aqui Sem enrolação Pra não ter Ah Só tem naquela versão Não Eu resolvi fazer logo aqui Que é onde a gente Tem mais probabilidade De encontrar Alguma coisa Olha que galinha sinistro Olha que galinha sinistro, pessoal Ela tá olhando pra mim Nossa, galera Essa galinha é do mal Ah, eu acho que é só Uma galinha bem Bem simples, né? Mas é que, tá ligado Quando você joga Na CID 10 Você fica Assim, observando Qualquer coisa Tá ligado? Você fica observando Qualquer coisa Certo? Certo, galera? Então eu já vou fazer o seguinte Já vou fazer Um barco Pra Pra gente Vazar Tá galera Eu quero ir Pra aquela ilha Lá Do bioma de mesa Pra tá encontrando Aí Os perigos Tá galera Eu já tô começando A ficar com fome Tenho que providenciar Logo comida Porque Fala sério, galera Bioma de mesa Eu garanto Não é o melhor lugar Pra encontrar comida Tá ligado? Então Se der pra pescar Já vamos pescar Agora, certo? Conseguir alimento O mais rápido possível Não quero passar fome Aí ó Será que dá pra pescar? Será que eu consigo? É, vamos lá Buscar esse peixe Aparentemente Morreu aqui, né? Aparentemente Ele morreu aqui Tranquilo, galera Olha só Tem cobre aqui embaixo Ô louco Tá, mas eu acho Que cobre Não vai ser Necessário Pra gente Por enquanto Já que a gente Tá Afinal a gente Quer encontrar Entidade O que eu Vou fazer com cobre? Não sei, né galera A gente pode ver Isso aí mais pra frente Deixem nos comentários Sugestões Algum tipo de ritual Que vocês querem Que eu faça Sei lá O ritual pro Lick Pro The Miner Colocar uma plaquinha Né? Como eu fazia Eu fazia muito Esses tipos de rituais Lá na minha Na minha série Survival Que eu fazia No Minecraft De PS3 Né? Do The Miner Certo? Então galera Olha só galera Já me equipei aqui Ó Já tô com o escudo Bonitinho Bem bonitão Bem equipado Tá galera? Pra caso Alguma coisa apareça Eu quero tá bem equipado Tá? Quero tá bem Equipado Já vou fazer Espalha de Iron Tá galera? Nossa A gente deu muita sorte Fala sério galera Nossa Esse primeiro episódio Deu muita coisa pra gente Beleza A gente vai conseguir Evoluir muito Nesse primeiro episódio Tá? Muito mesmo Tá galera? Fera Fera demais Fera demais Tá? Então Sem mais enrolação Né? Vamos lá né galera Tô demorando Bastante Tô enrolando Muito aqui Com vocês Deixa eu jogar Essa picareta Fora Que eu já vou Fazer uma de ferro Né? Deu pra fazer de ferro É bom Tá? De ferro Aí um machadinho De pedra E Dava pra fazer de ferro Ô louco Eu fiz um escudo Galera Ô louco Pelo menos Eu fiz um escudo Reserva Não tem problema nenhum Era pra não ter feito Um baldo Era Mas Já foi né galera Logo logo Provavelmente Eu creio que em breve Muito em breve Iremos encontrar a ferro Porque Sério A gente tem Pro bioma de mesa Mas enfim galera Vamos lá Sem mais enrolação Pro bioma de mesa Que é o Foco principal Nesse vídeo Tá galera Lá no bioma de mesa Olha só que animação Da hora galera Olha que animação Da hora Como se fosse os ventos Tá ligado Ô louco Eu não conhecia Essa animação pessoal Não conhecia Essa animação Que da hora Então galera Chegamos aqui No bioma de mesa Tá E galera O negócio agora Vai ficar sinistro Tá galera Tá Eu quero estar indo No lugar Tem um lugar específico Né Que apareça Essas criaturas Tem um lugar galera Desse mapa Que é mal assombrado Tá ligado Aparece muitas coisas E a gente vai pra lá agora Certo Já tá noitecendo Eu quero fazer isso O mais rápido possível Contra abrigo Zero galera Tá ficando Vai escurecer Galera Vai escurecer Né Ali pra frente Eu não sei O lugar exato Mas ali pra frente Eu sei que tem um lugar galera Que tem uns Negócio O sol assombrado Tá ligado É tipo um poço D'água Assim Bem Esquisito Que aparece As criaturas Às vezes Tem um poço De água Que fica caindo Raio Assim Do nada Dentro desse poço É bem tenebroso O negócio A gente vai conferir Tudo Isso aqui Nessa série Certo E olha só galera Que surpresa Estamos passando fome Falei pra vocês Que a gente ia passar fome Nossa galera Não Fala sério galera Fala sério pessoal Nossa Nossa Tô com fome Pior hora pra ficar com fome Pior hora pra ficar com fome Tá anoitecendo Eu devia ter me preparado melhor galera Eu devia ter me preparado melhor Tô sem abrigo Já tá anoitecendo Nossa galera Tinha como ficar pior Não tinha Isso é um pouco de tocha Que isso aqui vai nascer muito móvel Tá galera Bioma de mesa À noite Fala sério É um dos piores Ainda mais que tá no difícil No hard Aí sim que vai nascer mob Aí sim que vai nascer mob Então galera Já peço pra você Deixar aquele likezinho embaixo Esse vídeo Teu muito trabalho Tô gravando esse vídeo Direto do PS5 Então Tem que passar o vídeo Pro celular Pra editar Pra colar Porque como vocês viram Teve uma pequena introdução aí Mostrando que realmente Tô gravando esse vídeo À noite Então Tem que passar Pro celular É Aí tem que Galera É muito complicado Espero que vocês apoiem Realmente essa série Certo A melhor maneira de vocês Apoiarem o meu trabalho É deixando o like Se inscrevendo no canal Que susto que esse Enderman Me deu galera Ô louco Olhei pro negócio ali Viu um Enderman Ô louco galera Vamos fazer o seguinte É Vamos passar a primeira noite Nessa caverna Eu acho que é bem simples Essa caverna Acho que não tem nada Demais aqui dentro É realmente Não tem nada aqui ó Só chegar Só checar mesmo Por segurança Então Vamos ficar aqui dentro Essa noite Né Porque Nossa Barulho de Ô louco Ô louco Ô louco Meu Deus galera Nossa Que susto galera Meu Deus galera Eu nunca tomei Tanto susto Na minha vida galera Fala sério galera Nossa Deixa eu tampar isso aqui E aí a gente vai passar A noite Aqui Tá galera Esse vai ser nosso Pequeno abrigo provisório De primeira noite Deixa eu Tampar isso aqui ó Vou fazer meio que uma entrada Ai 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 Esse elemento tá me dando susto galera Esse elemento tá me dando susto Fazer meio que uma entrada Tá ligado Pra gente ficar bem Bem legalzinho Aqui ó Ó que da hora A gente não vai ficar aqui Né É só um abrigo provisório Já que a gente não tem É Ainda não sabemos Até quando Vamos ficar sem comida Então Bem legalzinho Ter um lugar Pra passar a noite E galera Muito insano Eu tô ouvindo uma aranha ali galera Muita coisa vai acontecer Nessa série Fiquem ligados Ao Ao Regulamento Olha aí O esqueleto Eu prefiro não brigar Com aquele esqueleto Tá Nossa galera Mas enfim Fiquem de olho no regulamento Eu vou deixar na descrição De quanto em quanto tempo Que vai sair os vídeos Dessa série Certo E Realmente se vocês apoiarem Eu posso estar trazendo Uma continuação Quem sabe até 3 horas da manhã Já pensou que da hora Gravar 3 horas da manhã Será Em live Ao vivo Tá ligado Vai ser muito legal Tá Então Se você realmente quer os vídeos Aqui da série Deixa o like Se inscreve no canal A sede usada Tá aí na descrição Pra vocês usarem Então Esse foi o primeiro episódio Galera Espero que tenham gostado Deu pra gente se equipar bem Olha só Já estamos aqui Quase full iron Certo E Com os equipamentos O maior problema Foi que a gente ficou sem comida Em off Eu tenho providenciais Porque fala sério Galera Eu tô morrendo de fome Tá Olha isso Então Galera é isso Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho Muito obrigado Por todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final Vou ficando por aqui E até Pra cima Fui